Ó, esse daqui é um estojo, que ele tem 20 por 11 por 11, tá bom? E ele cabe tanta coisa, tanta coisa. Ó, princesas, cabe muita coisa, muita, muita mesmo, ó. Eu coloquei 75 canetas aqui, 75. Muita gente respondeu azul, mas é preta, é porque às vezes não fica na cor real, né? 75, tá? E ainda botei corretivo, ainda botei cola, ó. Olha quanta coisa cabe aqui dentro. O molde que vem os quatro tamanhos custa 20 reais. Na minha bio tem o link pra vocês adquirirem, tá bom? Ó, a combinação que a gente vai fazer desse de hoje, ela é sarja, dublada no nylon dublado, que é aquele acoplado. Oi, Lisa! Ah, Lisa é quinta série, é isso aí! Todo canal do zíper eu fiz só sarja e nylon dublado. Não precisa colocar TNT nessa parte do meio. O corpinho, até me perguntaram hoje no Instagram. Ó, o corpinho, ele já vem assim na manta e no TNT 80. Olha que lindo esse, olha esse bordado, gente. Que lindo! Aí eu coloquei a minha marca de um lado e coloquei aqui o nome da pessoa que vai ficar com ele, que é uma pessoa muito, 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 muito especial pra nossa família. Olha, é a Carol. Tô levando pro Rio pra poder entregar pra ela. Nós vamos fazer personalização. Essa daqui é a personalização que você pode fazer. Com pete-aplique, com filme de recorte, com bordadeira. Depende do que você goste, tá? Eu, no meu caso, eu fiz o nome vazado, ó. Eu fiz o nome vazado aqui. Que eu queria que ficasse diferente mesmo. Aí ficou o avesso. Lindo, né? Onde eu compro esses tecidos? Esse daqui eu comprei na loja Milton's. Comprei pelo site da Milton's. Esse preto. Quinta série presente. Que bom, Boninho, que bom. Então, esse daqui é uma sarja. Ou é um brim, eu não me recordo. E ele já tá feito a estruturação, porque ele já vem assim. Eu cortei dele também o fole. Ó. Coloquei a minha roda gigante aqui nos dois. Pra as laterais ficarem com a minha marca. Milton's. Isso, Josi? Já cortei também o forrinho. Um lado vai ficar impermeável. Pra colocar caneta, canetinha, marca-texto. E o outro coloquei sem ser impermeável. Pra poder colocar lápis e tudo que não vai estourar. Fiz um detalhezinho de montana de um centímetro na alça. Dividi a alça por três. E deixei um centímetro de sobra aqui, ó. Preservando as margens. E aí, fiz um detalhezinho. Porque eu acho que vai ficar muito linda essa alça, assim, ó. Eu e montana tem um caso de amor muito bom. Muito lindo. E também, aqui o caramelo. Então, tô trabalhando com caramelo. No detalhe, né? Da minha marca, do nome da pessoa. Aqui da alcinha. E nos cursores. E o restante vai ser grid. Que é bem luxuoso, essa estampa. E preto. Tá? Obrigada, Dora. É Dorinha da minha cheirosa? É, Dorinha? Dorinha, depois que você cortou. Minha filha, como cresceu meu cabelo. Ficou cheio, Dorinha, ó. Você viu, Dorinha? Ai, gente. Ó. Dorinha, que bom! Eu tô aqui com a parte do meio. Não vai ter a alça. Porque a alça vai ser lateral. Então, a gente vai poder trabalhar com ela normalmente. Certo? O meu problema com o montano é que eu tenho pena de usar. Eu tô aqui. Quantos centímetros você pode colocar o nome, Sandrinha? O que você quiser. Vai depender aqui, ó. Do quanto que você quer deixar. Pra você saber o espaço que vai ser útil, é só você dividir por três. Pega aqui o corpinho. Coloca aqui igualmente. Esse espaço é o espaço útil pra você bordar. Então, o tamanho vai depender de você. Tá certo? Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar colocando o zíper. Nosso canal do zíper. E aí, a gente vai fazendo parte a parte. À medida que você estiver perguntando, eu vou respondendo. Tá bom? Va bene? Tuca, além do bordado personalizado, tem como fazer de outra forma, claro. Você pode fazer com o pet-a-plique, com o transfer, com o filme de recorte. A Silvia já baixou o molde. Você baixou lá no Hotmart, Silvia? Você pode fazer com o filme de recorte. Transfer, pet-a-plique, bordado. Bordado livre. Obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia. Bordado livre. É só aprender a personalizar. De várias formas. Ó. Coloquei aqui no meio. Vou botar aqui do outro lado também. Tá bom? Acabei de chegar. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo um estojinho. Esse daqui que eu tô fazendo já tem dona, gente. Os outros também. A gente já fez a nossa live shop de hoje. Mas o estojinho é complementando o kit que vocês aprenderam da maleta dupla Dona Ju. Tassi, meu amor, que saudade de você. Que saudade, meu amor lindo. Tassi, a Fadinha conseguiu a impressora. Tassi. Quem for chegando, compartilha, por favor. Esses cortes de montana você faz na Scamcut? Depende, Cláudia. A minha etiqueta, geralmente, sim. Mas quando eu tô sem saco e é pouca coisa, eu faço a mão. Ó. Agora eu vou pegar e colocar aqui. Encontrar todo mundo. Colocar o zíper direito com direito pra passar essa costurinha, tá bom? Eu já imprimi meus moldes. A Mônica falou que bom. A Cláudia, tu, eu sou iniciante. Será que eu consigo fazer com os moldes? Meu amor... Outra pessoa que não seja você, não vai conseguir responder isso. Só você testando. Não tenham medo de testar. Não tenham, não tenham. Coloca aqui. Vou botar direito com o direito do zíper do outro lado e passar uma costurinha também, tá? Não se preocupe. Se você colocar mais pra cima ou mais pra baixo, porque não é tatuagem, você vai poder colocar o zíper, tirar, diminuir. Pode ficar tranquilo, viu? Não é tatuagem. Olha como que vai ficar. Se vai ficar gravada essa live, amor? Qual é a meta pra ficar gravada essa live? Se chegarmos... Quatrocentas pessoas. Se chegarmos a quatrocentas, vai ficar gravada. Eu subo ela pro YouTube. Eu subo, isso mesmo. Só até a gente gravar, quando a gente voltar do Rio, tá? Quatro carteirinhos você fez, Elzi? Que maravilha! Ó, tô aqui com o meu forro. A medida que tem lá, eu dividi por dois. Então, vai ficar duas vezes. Porque a gente não precisa deixar inteiro, se quiser. Eu acho que pra gente ter aula aqui vai ficar mais fácil. Vou colocar direito do forro com a parte de trás do zíper. E a gente vai passar uma costurinha aqui, tá bom? Não tô trocando o calcador pelo calcador de zíper. Porque esse daqui, ele já chega bem pertinho. Coloco o meu direito do forro em contato com o zíper, tá? Agora, eu abro ele e rebato. Já quero fazer o meu. Muito bem! Muito bem! Meninas, eu sempre recebo essa mesma pergunta. Tuca, eu tô começando. Será se eu consigo? Gente, não tem outra pessoa que não seja vocês. E vai poder saber se vocês conseguem ou não. As professoras não conseguem dizer se você vai ser capaz ou não de fazer. Esse forro tem lado? Tem. Esse forro tem lado. Essa parte aqui, ó, que tem o cetim, é o direito dele. Vamos de novo, ó. Coloco o direito com o zíper pra ele. E essa parte branquinha aqui que vocês estão vendo, eu trouxe ele no nylon dublado branco pra vocês conseguirem ver bem a costura, tá bom? Acabou assim de ver, né? Essa daqui eu vendo por 78 reais. Esse estojinho. E se ele for personalizado, eu fiz a precificação desse aqui, é 90. As maletinhas são diferentes, o valor. As maletinhas, a P é 95, sem personalizar. A M, 105 e a G, 115. As maletinhas. Os valores são diferentes dos estúdios. Agora eu tô só rebatendo de um lado. Ó. Corrinho. Agora vamos pra esse aqui, ó. Um eu fiz intermeável e o outro não. Tá, sim, meu amor? Como foi? Como foi sua viagem pra Gramado? Me conte, me conte. Eu tô morrendo de saudade. Muita, muita, muita. Eu tenho adorado trabalhar com nylon dublado. É bom, né, gente? Dá pra trabalhar com a manta, com certeza. A gente agora tá só rebatendo o canal do zíper. Vocês percebem que o meu forro fica embaixo. Porque se o forro ficar em cima, o que é que acontece? O estojo eu vendo por 78, Carol. E se for personalizado, por 90. Ó, esse aqui não é personalizado. É 78. O que eu tô fazendo aqui é 90. Até frio pegamos dessa vez. Vocês chegaram a pegar neve? Mesmo aquelas artificiais, tá? Se me conte. O nylon é uma delícia. É verdade, sim. É verdade. O que eu tô fazendo agora é o canal do zíper. Sim. A gente tem uma meta pra deixar salva essa live. Que é de 400 pessoas. Agora vocês precisam compartilhar. Só artificial. Ó, agora eu vou colocar pra trás. E vou rebater, tá bom? A necessaire que a gente fez, a maletinha, né? Ela, a gente deixou um forro inteiro e o outro a gente cortou ao meio. Você pode fazer elas também assim. Cortar os dois ao meio. Eu acho que pra mostrar pra vocês, quando a gente corta ao meio, fica melhor. E vocês visualizarem. Tô puxando o forro, tá? Pra rebater. Ó. Canal do zíper pronto. Alinhadinho. Não tanto alinhadinho. Ó. Esse aqui tá mais baixo. Tava no fresquinho, coisa boa. Oi, Cris. Tudo bom, meu amor? Agora eu vou colocar, ó, o cursor. E aí eu vou ajudar a alinhar o que tá desalinhado, tá bom? Sejam bem-vindas. Cheguei super atrasada. Seja bem-vinda. Vão anotando tudo que for diferente, tudo que for novo. Pra vocês depois, na hora que vocês forem fazer, saber, tá? Porque se ela não ficar gravada, você já tem o passo a passo aí no papelzinho de vocês. Ó. Olha que composição linda, gente. Agora ficou retinho. Ainda não. Oi, mineirinha linda. Que bom, que bom. Pronto. A Marta disse, é atrasada, mas chegou. Seja bem-vinda. Pronto. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar o forro. Coloca aqui, ó, direito com direito. E passa uma costura. Nesse preto aqui, eu vou fechar ele todo. No outro, que é o fio tinto, eu não vou fechar ele todo, porque é por lá que a gente vai desvirar. Eu vou deixar aqui o espaço da minha mão, tá? Sem fechar. Gente, essa semana foi pauleira aqui, né? Pensa na semana. Ó, a gente vai dar uma margem de um centímetro e a gente vai vir costurando. Até onde? Você vai colocar a faixa do zíper aqui, combinandinho, zíper com zíper. Até aqui, ó. Até o limite. Não ultrapasse esse limite, porque o seu zíper, ele vai ficar engruvinhado. E a margem tem que ser de um centímetro exatamente. Ele precisa ficar assim. Se você ultrapassa aqui, ele fica assim, ó. Tá? E aí, Betão? Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O Beto é personal trainer e nas minhas lives ele só come. Diz ele que costura, né, Beto? Mas nas lives ele só come. Teste do imetro, ok? Teste do imetro, ok? Pronto. Ó. Um forrinho com espaço pra gente desirar. E os outros sem. Eu vou fazer um chanfrado aqui na ponta do forro. Pra ele ficar com melhor acabamento na parte interna. E chegou o momento agora de cortar o zíper e selar essa sobrinha de zíper. Vem com o isqueiro e sela, tá bom? Importantíssimo isso. Quando você só corta e não sela, você tá deixando o zíper bem vulnerável pra poder desfiar. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o fôlei. Vai colocar aqui. Tuca, esse puxador você corta a mão na máquina. Esse aqui na máquina, viu? Mas na mão não fica legal, não. Ó, eu vou pegar o fôlei. Vou descer o meu forrinho. Aqui, ó. Ele vai ficar assim. Pra essa costura não ser no forro, tá? E aí, a gente vai posicionar direito com direito. Do nosso fôlei, tá bom? Tuca, onde você tá jogando as sobras do tecido? Aqui na lateral. Porque quando a gente separa, acho que mais ou menos a cada mês, a cada dois meses, eu levo pra si. Aí, assim, junta esses tecidinhos pra fazer os painéis de você. Tuca, pode dizer o número do zíper? É o cinco, Albertina. Vou separar aqui, descer eles, tá? Vou posicionar o fôlei e a gente vai passar essa costurinha. Pontinha com pontinha, tá bom? Com ele aqui. Terminei uma encomenda de dez maletas DOC. Caraca, que top! Que show! Parabéns! Gente, a maleta DOC, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu fiz a mini DOC. A Claudinha tá fazendo dez mini DOCs. E uma DOC. São meus tesouros, é. Todos esses pedacinhos vêm pra cá e daqui vão pra um outro espaço, que é o que vai pra si. Ó, agora a gente vai passar uma costurinha, tá? Aqui e aqui. Eu não vou passar aqui por conta da minha etiqueta, tá bom? Olha como que vai ficar aqui desse outro lado, ó. Não prende no forro, tá bom? Todo mundo que compra os meus painéis e leva um pouco de você. Ô, meu amor, que bom, que bom! Tuca, quais matrizes você tem? Matriz de quem? Beto, estou costurando numa certa máquina pretinha. Será que ele tá... Eu sei qual é, Betão. Sei qual é. Vou colocar aqui, tá? Na outra ponta com ponta. Baixar o forro. Passar essa costurinha. No zíper a gente dá um reforço. Beleza? Tá chegando perto, amor, de deixar a salva live. Pra elas poderem assistir, é. Vai depender de vocês. Depende de vocês compartilharem. Chegaram a 400, a gente sobe essa live. Para, lindo. Subi pra você rever, 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 quantas vezes quiser. Ô, gente, essa live, pra poder falar de quais matrizes de balancinho tem, não vai rolar. Ó. Passei, então, essa costurinha. E prendi o zíper, tá? Você vai perceber que ela vai bater e vai encaixar certinho. Eu tô usando o calcador de 1 quarto de polegada. E agora, a gente vai achar o meio desse espaço, ó. Vou encaixar aqui, ó. Curva com curva. E venho trazendo, tá? Pra gente achar o meio do nosso canal do zíper. Que é essa tripinha aqui. Já tá bonito assim, né? Curva com curva. Aí, a gente vem, vem puxando, puxando, puxando. E acha o meio. A gente já fez aqui 70% da peça. Esse é o tamanho PP. Link pra compra do molde tá na minha bio. Aí, eu achei o meio aqui do meu folhe. Dos dois lados. Achei o meio do canal do zíper. Vou pegar aqui o corpinho. Pra gente poder costurar, tá bom? Essa daqui é uma encomenda personalizada. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pique com pique. A parte menor com a parte maior. E a parte maior é inversamente proporcional. Tuca, por que fio tinto? Porque esse daqui é uma técnica de confecção de tecido que se chama fio tinto. Ele é fio tinto dos dois lados. Então, de um lado e do outro são direitos. Agora, a gente vai pegar a parte menor e colocar na parte maior. Presta atenção, hein? E ele vai ficar uma cabaninha. Então, toda a parte reta aqui, eu já faço uma costura, tá? Somente na parte reta, ó. Nas curvas, não. Ok? Agora, eu vou vir aqui, meio com meio, na parte reta. Somente na parte reta. Eu vou fazer uma costura com retrocesso. Ó. Agora, a gente vai pegar essa parte menor e colocar na parte maior. Parte reta, a gente faz a costurinha também. Tá bom? Então, eu venho, ó, daqui do meio pra cá e depois viro do meio pra cá. Acho o meio e venho costurando. Quando você vem do meio pras pontas, a probabilidade dele não sair do lugar enorme. Lembrando que só a parte reta, tá bom? Ana Clássica, tuquinha, você já tem carro certo pra passeio no Rio? Já. A gente já fez essa parte de pesquisa das pessoas. É, com recomendação de quem já foi, sabe? Porque o boca a boca, gente, é maravilhoso. Você ir com alguém que é seguro. A gente tem tanto lugar pra ir, tanto lugar pra ir, que vai faltar dia. Pra quanta idade de lugar que a gente quer conhecer. Eu perguntei pra vocês essa semana qual lugar que eu não podia deixar de ir. Gente, à medida que vocês respondiam, eu ia pesquisando, né? Meu esposo, na verdade, ia pesquisando e me mostrando. Cada lugar lindo. Pra gente conseguir fazer esses passeios e conhecer esses cantos do Rio de Janeiro, vai faltar dia, viu? Ó, a gente estabilizou. E agora é só vir e clipar as partes curvas, tá bom? Reserva aqui a parte do forro. E vamos clipar as partes curvas. Show de aula, que bom, Tânia. Obrigada, Ana Clécia. Obrigada, meu amor. Tem um rapaz que vai fazer o transfer com a gente. Vai levar a gente pra vários lugares. Mas se você quiser me passar o contato dele, eu já deixo salvo. Porque vai que acontece alguma coisa e a gente precise. Manda um direto, Zatuka. Sempre é bom, né? Prevenir. Gente, olha isso aqui, ó. Como uma luva. Eu vou fazendo parte por parte, tá? Qual a máquina que você corta os cursores? Um scan cut. Vamos fazer. Vocês perguntaram da alça, né? Excelente. A alça, ela vai ficar onde fecha o cursor, tá? Então, como é que a gente vai descobrir isso? Ó. Aqui, onde o cursor ele fecha, a nossa alça precisa ficar. Eu vou, antes de colocar os clips, eu já vou colocar a alça. Tá? Excelente. Obrigada. Tuca, adorei ver o namorado da costelinha. É o nevado. Ele só se relaciona a uma distância. Ó. Vocês vão colocar aqui. Entre esses tecidos. E a parte do direito vai estar pra dentro. Depois que fez as costurinhas, a alça vai precisar ficar assim. Aí, você vai costurar somente desse lado, tá? Sem clipar. Vou costurar aqui pra mostrar pra vocês. No meio. Ó. Ele tá no meio. Entre o branco e o preto. Esse molde, eu zi, faz parte dos outros... Dessa jornada que a gente fez da maleta dupla. É o mesmo, tá bom? Eu já atualizei lá. Eu excluí o anterior. E já coloquei o novo com todos eles. Inclusive, com esse tamanhinho. Que é o tamanho PP. Que é o estojo. Ó. Passei, então, a costurinha. Agora, eu vou clipar. A distância é quando o papai Cássio não tá olhando. Vamos compartilhar. Sim! Quem comprou os outros moldes, já pode ir na plataforma e baixar de novo o arquivo, que o arquivo já tá atualizado, viu? E aí, vocês só imprimem as últimas folhas, que é o estojinho. Quem já imprimiu o da maleta, é só imprimir as últimas folhas. Que são o corpo, o canal do zíper e o folha do estojinho. O tamanho final, que vocês perguntaram logo no início, me lembrem de novo no final que eu passo pra vocês. Hoje, quem tá aqui na live vai ganhar esse molde de presente. Só o do estojinho. A Bia, tuca, você já ensinou a fazer esse puxador de zíper com sintético e 12 bits? Esse daqui vocês compram, ele pronto. Lá com a lojinha da Jô. Esse daqui não é aula, não. É que eu tô apaixonada nele, minhas peças, eu só quero usar eles. Tá no Hotmart, tá sim. E as minhas meninas da costura da felicidade já podem ir lá, tá? Já podem ir lá pra poder baixar, tá? Me molde, estuca, dezembro de 2023. São três tamanhos e o estojinho. Isso, Cláudia. Ó, vou vir. Fazendo a costurinha, tá bom? Prendi o forro. Deixa eu soltar o forro. Pronto. Aninha, boa noite! Eu vou ir tirando os clips. Ah, gente! Deixa eu mostrar pra vocês um calcador que nesse momento ele é essencial, ó. Esse calcador aqui, que é um calcador de viés. Eu ensinei lá no módulo de calcadores pra vocês. Ele é menorzinho de um lado. Eu chamo ele de saci pererê. E aí, quando a gente vai costurando, eu consigo ir com o clipe bem pertinho, ó. Porque ele não atrapalha. Ele é muito legal. Muito top! Eu vou passar. Assim, eu ainda não passei. Vocês pesquisam na internet, gente, valor de scan, de bordadeira. Não vou saber passar pra vocês. 20 por 11 por 11. A Atelier Anadi tá informando. É isso mesmo. A medida final do estojinho. Como faço pra conseguir esse molde? Esse do estojinho, quem tá na live vai ganhar de presente. Caso você queira comprar o projeto que tem os quatro tamanhos, o link tá na minha bio. Rosi, meu amor lindo! Pois é, meninas. Eu ensinei isso lá no módulo de calcadores pra máquina industrial. E na madrugada de sábado pra domingo, quando der meia-noite, vocês já vão poder assistir o módulo de calcadores pra máquina doméstica. P50 é o código do calcador. A Liane tá falando. Esse calcador, gente, pra você usar com clipe, ele é fenomenal. Porque aí você só precisa tirar o clipe quando ele tá bem pertinho. Depois que eu descobri esse calcador, eu só quero fechar as peças com ele. E essas são as últimas lives, meninas, que eu tô fazendo com essa máquina. Essa máquina, a gente vai depois trocar ela por outra máquina. Esse é o calcador saci-pererê, Lu. Esse é o saci-pererê. Não é mais engraçado a gente rir com as coisas da gente? Eu acho mais engraçado. Tem um parecido pra doméstica, ela tá falando. Esse eu não conheço, só conheço pra industrial. Tem uns que eu só conheço pra industrial, outros que eu só vi na doméstica. Ontem eu fiz um quiz pra vocês me dizerem se vocês sabiam qual era, para que servia aquele calcador triangular. E nesse quiz, eu não botei nenhuma resposta certa. Todas as respostas erradas. Não, gente, eu não vendo material, não. Só peça, né? Pronta. E aula. Aí eu botei... É... Todas as respostas erradas. Ninguém conseguiu dizer assim, olha, Tuca. Não é nenhuma dessas, é essa. Nenhuma pessoa, gente. Nenhuma. Então, vocês vão descobrir na aula do dia 10, viu? Para que serve aquele calcador. Foi pegadinha. As meninas mandando mensagem, Tuca, não é possível que seja para zíper esse calcador. E não era para zíper, é porque eu queria saber se vocês sabiam. Mas ninguém, 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 ninguém. Nenhuma alma viva. Nenhum ser vivente. É verdade. A Rosa tá dizendo, por isso devemos valorizar. Vocês me valorizem. Gente, aula de calcadores. São 17 os calcadores principais para a gente poder ir aprendendo, né? Lógico que depois pode ser que a gente veja a necessidade de ampliar para outros calcadores à medida que a gente for descobrindo calcadores maravilhosos, assim. Aí a gente amplia. Mas só esses 17 são maravilhosos. Vocês vão gostar muito. Eu preparei com muito amor. Muito amor. Muito amor. Muito amor. Foi lindo. Oi? O que foi? Você tá mostrando isso aqui, né? Não tá feliz. Isso? Sim. Entendi. Pra mim não tá mostrando, não. Vamos de novo, ó. Clipa tudo. Tuquinha, eu tenho um kit com 42 calcadores. É o de elástico. Aninha, você acertou! É de elástico, Aninha! O calcador que eu mostrei, vocês vão descobrir na aula do dia 10. Lá na plataforma tem um módulo novo. Se chama Calcadores pra Máquina Doméstica. Já tá prontinha a aula. Vocês vão descobrir como que usa aquelas caixas todas. Mas, gente, aquelas caixas, a maioria é tudo pra roupa, tá? O que eu tô ensinando pra vocês é o que vai facilitar a vida de vocês com costura criativa. Pra costurar roupa, a gente não vai aprender, não. São costuras diferentes, né? Esse daqui eu comprei na Mil Tons. E o painel, do que a gente viu, né? O painel de retalhos é com a cia. Cia tá aqui na live. Esse jeito de fechar a peça é muito mais fácil. Então, gente, eu não consigo de jeito nenhum ver que existe uma forma mais fácil de fazer e eu fazer a mais complicada. Então, quando eu vou fazendo as peças pra vocês, é uma, duas, três, quatro, até a gente conseguir chegar no jeito que vocês olhem, até quem tá começando conseguir a perceber, caraca, eu vou conseguir. Então, eu tô ensinando pra vocês o jeito que eu achei mais fácil, tá bom? E vocês percebem que as peças por aqui são peças que são lucrativas, são vendáveis. A gente sempre trabalha com peças e com datas comemorativas, porque vocês conseguem vender mais nessas datas, né? A ideia é que vocês consigam aprender e vender, presentear. E não são peças complicadas, porque a ideia do professor é quando ele consegue fazer parecer que aquilo ali é fácil. Aí o aluno se anima pra fazer. Por isso que vocês fazem as peças e eu acho isso muito bom. É costura descomplicada mesmo. Eu não tenho paciência com costura que você passa três dias numa peça, gente. Não? Tá doido? Ó. Check. Vamos desvirar? Vamos abrir o cursor? Hoje eu fiz o porta-fone. Que bom, Cláudia. A gente vai abrir, tá? Cortei o cabelo? Não. Eu só dei prancha. Caixinhos. Aí ele tá menor. Hoje eu pintei minha raiz. Não sei como eu consegui. Na matemática, fiz o MMC, o MDC. Pra conseguir fazer tudo. Só não consegui fazer as minhas malas ainda. Nenhuma mala pronta. Nenhuma mala pronta, meninas. Quando você vai pro Rio, amanhã. Amanhã. Amanhã de manhã. Vocês vão acompanhar tudo. Eu fiz a enquete perguntando pra vocês se vocês queriam que o Tucatur entrasse em ação. Pra vocês acompanharem, pelo meu olhar, o Rio de Janeiro. E vocês disseram que sim, que queriam ver. Como eu fiz em Fortaleza, né? Eu sou a CEO da Tucatur. Uma empresa de turismo que recebe as alunas e as professoras e viaja por aí. Obrigada, meu amor lindo. Obrigada, Tassi. E aí? Eu vou mostrando pra vocês nos stories. Contratei uma equipe maravilhosa. Que vai poder, ó, filmar vocês. Então, quem não conhece o Rio, vai poder conhecer pelo meu olhar. Eu já conheço. Eu já conheço. Só que tem vários pontos que eu não conheço. Eu fiz assim em Salvador, quando eu fui pra Fortaleza. Vocês ficaram acompanhando o Tucatur nos stories, né? Minha equipe é top, viu? Minha equipe, ó. Tem quem forneça material. Tá aqui na live a Tassi do Armarinho da Rai. Tem quem faça os moldes, que é a fadinha dos moldes. Tem quem faça painéis, que é a C. As minhas alunas maravilhosas. Que melhor que elas, eu não conheço. Eu tava falando com a fadinha, né? Eu disse assim, fadinha. Quando eu mandei mensagem pra ela, pra avisar que a gente conseguiu. Ela ficou toda emocionada. Eu disse, fadinha. Nós conseguimos, fadinha. Aí eu disse assim, as meninas chegaram junto. Em cinco dias a gente conseguiu arrecadar o necessário pra poder comprar sua impressora. Aí ela disse assim, Tuca, suas meninas, elas são maravilhosas demais. Gente, é verdade. Vocês são. Isso mesmo. Vocês são topzera demais, cara. Topzera. Topzera. Precisa de quantidade muita, não. A qualidade que a gente tem. Vocês são topzera demais. Ó. Fechei aqui o forrinho. Um deles não é impermeável. Pra colocar lápis, post-it, corretivo. E o outro é. Pra colocar canetinha, marca texto. Aqui ela vai botar calculadora, durex. Essas coisas que o pessoal gosta de colocar no estúdio, né? Então a gente tem dois forrinhos. E eu trouxe a ideia de ser um impermeável e o outro não. Oi, Andréia. Tuquinha, depois mostra pro avental que você tá usando. Mostra. Eu tô lembrada agora. Daqui a um minuto eu já esqueci, gente. Minha mente tá assim. Eu descobri que eu não tenho memória. Eu tenho uma vaga lembrança. Isso é amor. É verdade. Eu valorizo. Valorizo sim. Deus é bom. Me presenteou com o que tem de melhor. Olha, se chegarmos a 400. Se vocês conseguirem chegar a 400, vai ficar gravada essa live. Se não, quando eu voltar do Rio eu gravo pra vocês, tá bom? Vai ter live, não se preocupe. Ou vai ter aula. Pode ficar gravada ou não, mas quando eu voltar do Rio eu vou fazer a rosinha, a pink pra vocês. Depois passa as medidas finais. Passo, obrigada, meu amor. Muito lindo, né, Camila? Eu lhe vi, Andréia. A Janete disse que gostou. Tá nascendo, gente. Tá nascendo. Ó. Olha os detalhes, ó. Da alça. O cursor fica aqui escondidinho. A pessoa vai levar assim. Aí a gente vai colocar aqui dentro papel pra dar memória, né? Ó. Gente, eu amo o preto com caramelo. Que linda, né? Vocês arrasaram na escolha, viu? Vocês têm muito bom gosto. Vou tentar fazer todas. Olha, fica um kit tão legal. Hoje mesmo, eu mostrei pra vocês no Reels, que eu faço Reels pra vocês poderem enviar pros clientes, né? Eu mostrei pra vocês. Ah, acabou? Acabou, meu amor. Uau. Você me valoriza, viu, querida? Você jogou duro, meu amor. Você me valoriza. Gente, hoje, 5 da manhã, eu tava na cozinha, olhando pro bolo que eu tinha que levar pra Aleph no final da aula dele, gente. 5 da manhã, eu lá, olhando pro bolo. Ó. Presta atenção, ó. Desse lado. Desse outro lado. Ai, que linda. Minha etiquetinha. As minhas alunas dizem que eu tenho uma grife. Grife de peças únicas. Olha, minha etiquetinha. E o nome, olha. Olha essa personalização. Que lindo. Gostou, Bebel? E aí, eu gravo depois a do YouTube, tá bom? Eu faço a pink lá, pra vocês poderem assistir. Aí, no caso, amores, ó. Eu quero que vocês possam oferecer kits, tá? Essa daqui, ó. O estojinho e a necessaire. Essa é o tamanho M, tá? O estojo e a necessaire. Olha a diferença do tamanho. Quero bolo quando eu tava acordada. Nem me chamou. Fadinha? Eu nem sabia que você tava acordada aquela hora que eu tava lá no bolo, Fadinha. Não tem nada de bolo mais, Fadinha. Falta bem pouquinho, é verdade. Ó, o kit da necessaire com o estojo, que eu acho incrível essa composição, ó. Que lindo. Aí, eu vou fazer o estojinho pink, mas eu não vou ter a pink aqui pra poder mostrar o kit. Mas a gente vai fazer o estojinho pink, tá? Ó. Vou fazer pra compor com o P. Estojinho e a P. E eu fiz esse daqui, que é da Rose, que ela vem buscar em fevereiro. Ó. Pra poder fazer um kit também. Olha, o estojinho e a G. Tamanho G. Tá bom? Não achei, não, Aninha, a composição masculina. Meu marido, pelo menos, não usaria de jeito nenhum esse composinho. O que? O composinho que eu fiz. Acho que não, acho que tá mais feminina mesmo. Se fosse todo preto com caramelo, eu acho que dava. Ou preto com preto, preto com café, né? Mas sei lá, é gosto. Gosto, cada um tem um diferente do outro, né? Ó. Esse daqui vai pra uma pessoa diferente. Esse daqui vai na caixinha. Na caixinha da Lindoca. Mas eu quis trazer pra vocês o estojinho pra vocês poderem simular um kit mesmo. Pra mostrar pros clientes, olha, que dá pra fazer o kit com essas peças, tá vendo? Esse daqui é a M. Esse daqui é a G. Essa daqui é a P. E eu vou colocar aqui P com ele pra vocês verem a diferença, ó. Linda disse, deixa a pink pra enviar depois. Tu, pra deixar nessa ser a pink pra enviar depois. Obrigada, Lindoca. Você é demais. Obrigada, meu amor. Tá vendo, gente? Olha, ontem eu mandei mensagem pra Lindoca. Falta pouco pra vocês conseguirem salvar lá. E vai depender de vocês, viu? Oi, birritinha, meu amor. Ó, ontem eu falei com... Falei com a Lindoca. Lindoca, a Línea ficou apaixonada... Medidas finais. Vou passar, Raki. Ficou apaixonada pela sua betina. Que é uma betina em tons autonais, que eu fiz pra Lindoca. Aí... Vou falar também, Sandra, pode deixar. Obrigada, pura magia. Obrigada. Aí eu perguntei, Lindoca, você poderia ceder a sua bolsa pra ela? Porque uma cliente ficou apaixonada por uma bolsa de outra cliente. E aí, no caso, foi a Línea Lindoca. A Línea é lá do Amazonas. Agora ela tá lá no Acre. Aí eu falei com a Lindoca, mudei mensagem, né? Aí a Lindoca permitiu a bolsa aí pra Línea. Aí a Línea agradeceu a Lindoca. E eu fiquei, gente, que maravilha isso, né? Uma pode ceder uma peça pra outra. Fiquei muito feliz. Hoje ela tá deixando a rosa. Eu vou ficar com a pink pra poder mostrar pra vocês o kit, tá bom? Sim. Sim, sim, sim. Vou passar agora. Ó. Ela tem 20 por 11. Por 11. 11, 11 e 20. Esse estojinho. Eu coloquei aqui dentro 75 canetas. Gente, cabe caneta pra dedéu. As medidas do molde estão no molde. A medida da peça pronta aqui é 20 por 11 por 11. Cabe caneta, 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 caneta pra dedéu. Ó. Ana Cleide. Não vi a senha. Não passei a senha, Ana Cleide. Só ensinei até agora o passo a passo. Esse aqui é só um bolso. Um bolso. Mas tem mais. Tô aqui na confraternização do fim de ano. Escapei pra ver você. Gente, teve um dia uma live, uma balada toca aqui. A Seição. Tava num casamento e assistindo a live. Falta pouco. Ó. O outro lado, ó. É muita caneta que cabe. Eu coloquei 75 aqui. Então, é um estojo que cabe muita coisa, tá? Muita coisa. Eu coloquei que é uma capacidade de 70. Porque pode ser que a pessoa tenha canetas mais gordinhas, assim como eu. Se forem magrinhas, aí cabe mais. Molde, Sandra. O molde dos quatro tamanhos. Tudo está num arquivo só, lá na plataforma. Quem já imprimiu, vai lá, baixa de novo. Pra imprimir as últimas páginas, que são dos arquivos. O molde com os quatro tamanhos. O valor é 20 reais. Deixa no YouTube. Vai depender de vocês. Ainda está vendendo esse molde? Imagina com três zíperes. Aí, você pode mudar, Lúcia. Pode adicionar mais um zíper, adicionar mais um bolsinho aqui. Aí, você remodela, tá bom? Vai ficar legal. Então, a ideia é que vocês consigam ter esse estojinho, que é diferente, para o Volta às Aulas, para poder oferecer. O link para vocês adquirirem, para ter todos os tamanhos, está na minha bio. Oi, Silvinha, meu amor! Esse daqui, se você quiser colocar a alça de outro jeito, dá. Deixa eu só pegar aqui a medida, viu? Quanto que ficaria essa alça para passar para vocês, o tamanho dela. Porque, quando eu estudei no Senai, eles mostram que existe um padrão de indústria de altura da mão. Então, eu já vou fazer com esse padrão da indústria, tá bom? Para vocês poderem saber qual é o tamanho que vai ficar. Vocês vão cortar com 35 centímetros a alça, para poder colocar aqui no meio, ó.